Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Indiatuba do canal Dicas para Violinistas, também agora do Estação Forest Friends. Não se esquece, segue o nosso canal, segue a gente no Instagram e tudo mais. Está na descrição do vídeo, depois você vai lá, vê e segue. E no 433 de jovens e menores. Vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. E no 432 de jovens e menores. Ontem já te falei, notas colcheias pontuadas, seguidas de semicolcheia, mas isoladas. Não tem sequência grande dessas figuras. Então, usa o arco nas semínimas, nas semínimas pontuadas. Nas colcheias que não estão ligadas. Curtinho. Articula bem, porque... Estamos ó... Se não fica... Examos ó... Não. Então, articula essa colcheia. Tá bom? Certo? Articula ela, só a outra que está ligada. Menino. Estamos ó... Meninos. Pode ver então que a do meninos, a colcheia pontuada com a semicolcheia, pode ver que ela está ligada. Tá? Por quê? Se você olhar lá na frase, ela está escrito... Meni... O fá é meninos. Certo? Então, por isso ela está ligada. Estamos ó... Meninos. Aqui é um som ligado. Tá bom? A primeira. Estamos ó... Né? Você fechou a boca para falar um moço. Então, tem que estar articulado isso. Certo? Mesma coisa depois... Lá na frente. Né? Quando ele fala... Na santa escola... Né? Quando ele faz... Quando ele faz... Arco tia. Tem aqui também... Aparece duas vezes o arco tia. Uma vez no final. No penúltimo compasso. Tá bom? E a outra vez no final do primeiro pentagrama. Lembra então, né? No final do primeiro pentagrama, ó... Tia. Ok? Um pouco mais de arco na primeira nota e menos na segunda. Não é a primeira, não é mais longa do que a segunda. Ela tem o mesmo tempo. Tia. Tia. Ela só tem menos intenção de tocar. Você tem que dar menos intenção na hora de tocar ela. Tira o peso do arco um pouquinho. Ok? Bom. É isso. Né? Aquela... O terceiro pentagrama... Colcheias, né? É uma articulação que deve estar tudo no meio do arco. Então... Veio do final do segundo. Para no quadrado. No meio. Para ter som. Para ter som. Né? Senão você faz... Aí aqui na ponta, ó... Não tem som. Então terminou? Para no quadrado. Tia. Tia. Ok? Espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. Dicas muito simples. Muito, 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 muito simplesinhas. Mas eu tocando aqui, dando essas diquinhas bem facinhas, tenho certeza que você pode melhorar ainda mais o seu jeito de tocar os rinos. Ok? Muito obrigado. Não se esquece, segue o Estação Forest Springs. Tem muitos vídeos lá todos os dias, quase. Toda semana tem dois, três vídeos novos para você no Estação Forest Springs e aqui no canal Dicas para Violinistas. Obrigado. Até a próxima. Tchau.